Passão 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 Carro B10 agora aqui na João Colim porque eu estou na Globo Renault Globo Renault da João Colim Tem Globo Renault também na 15 de novembro no bairro Glória E a Globo Renault preparou uma semana com ofertas incríveis Augusto Cesar é o gerente da loja Esta semana é uma semana realmente para quem quer trocar de carro Bom dia Essa semana é feirão Globo Renault Pode vir aqui que eu vou fazer a melhor negociação Me traga a proposta que eu cubro E veja essas Olha só a primeira super oferta desta semana da Globo Renault aqui na João Colim Eu tenho para você Sandero completasso A partir de 40.990 mais taxa zero Augusto Cesar me fale dessa promoção Esse carro ele é completasso, ele tem ar condicionado, nesse calor faz um bem né Vidros elétricos na porta dianteira, travas elétricas em todas as portas e direção elétrica hidráulica Aqui na Globo Renault para esta semana tem o Renault Kwid completasso Onde você vai dar uma entrada de mil reais mais parcelas de 899 Tá vendendo pra caramba Augusto Cesar Isso mesmo, é 899 na parcela hein Entradinha só de mil reais Esse carro ele tem ar condicionado, direção elétrica, elétrica, vidros elétricos, travas elétricas e som Vem pra cá Esta é a semana para você trocar de carro aqui na Globo Renault São duas lojas na cidade Uma aqui na João Colim e a outra na 15 de novembro no bairro Glória Para esta semana tem Renault Duster e Captur com bônus de até 10 mil reais Mais taxa zero em 36 vezes Isto mesmo, é para você vir para a Globo Renault e fazer um grande negócio Aliás, o melhor negócio da sua vida Para esta semana, na linha zero quilômetro, tem Renault Duster UROC com documentação grátis É o mesmo emplacamento Ela vai emplacada por 59 mil e 600 59 mil e 600 Mas além da linha zero quilômetro na Globo Renault Tem também o setor dos semi-novos E nos semi-novos, nós preparamos para você esta super oferta Figa-te para o Celebration Este é um ponto zero, ele é completasso O ano dele é dois mil e quinze Por 22 e novecentos 22 e novecentos Só 22 e novecentos Para fechar as ofertas, nós preparamos também para você no setor dos semi-novos Renault Logan Expression 1.0 completasso 2012 é o ano Ele é completasso Por 20 mil e novecentos Apenas 20 mil e novecentos Quem quer trocar de carro esta é a semana E o local é aqui na Globo Renault, Augusto Cesar Perão fecha a meta Traz a tua proposta que eu vou cobrir Vem para cá, vem para a Globo Renault Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui Tchau 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 Tchau